Boa noite, o meu nome é Joaquim, tenho 56 anos, e moro em Serra, município do Espírito Santo, é meu filho quem está te enviando essa história, já que não sei ler e nem escrever, pois passei a minha vida como pião de fazendas e sítios, tentarei ser o mais breve possível nas palavras, pois eu não gosto de lembrar do que aconteceu naquele dia, sinto arrepio só de pensar naquela criatura. O ano era 1988, eu era rapaz ainda, mas já estava casado e tinha dois filhos, naquele tempo estava prestando serviços no sítio do meu sogro, a qual trabalhava com compra e vendas de animais, um emprego muito bom por sinal, e eu e minha esposa morávamos em uma casa um pouco distante desse sítio do meu sogro, uma terra que até hoje pertence à minha família, eu criava algumas galinhas e tinha o meu próprio plantio, e a vida seguia bem e sem nenhuma preocupação, até chegar à quaresma de 88. No começo foi meu sogro que notou coisas estranhas, animais começaram a sumir de seu sítio, e não demoraria para o bicho que estivesse atacando lá, fosse atacar outros sítios, e foi o que aconteceu, em algumas semanas todos estavam notando animais sumindo, o que causou um pânico generalizado, falavam de ladrões e ataques de onça, ninguém tocava no assunto do lobisomem, até chegar à quaresma, e só para deixar uma observação, esses ataques foram no começo de 88, e perduraram até o mês de maio, mas eu sei que estava fazendo tudo isso, só foi das caras na época de quaresma. Bem, passou um tempo e a época santa chegou, e os sumiços de animais continuaram, lembro que meu sogro tinha feito uma cerca maior e mais forte, mas ainda assim o bicho continuou atacando, e como disse, só se falava de ladrões e da bendita onça, mas tudo mudou quando a dona Antônia viu algo semelhante a um urso em seu quintal, logo todos falaram do temido lobisomem, e assim começou aquilo que eu tinha como lenda, lobisomem para cá, lobisomem para lá, todo mundo só falava do bendito, e só fui acreditar que era verdade, na noite em que fiquei frente a frente com ele, lembro que estava tendo a novena de São José, como a gente morava em sítios tudo afastado da cidade, e íamos a cavalo até a igreja, e como todo bom cristão, eu não faltava uma, estava mantendo essa sina de ir a todas, mas tive que parar depois que vi aquela coisa, antes de contar o que me aconteceu, notei coisas estranhas em minha casa, primeiro que toda noite alguma coisa ia até a porta da frente, e ficava arranhando com as unhas, que nem gatos e cachorros fazem, quando a gente ia ver aquilo corria muito rápido, segundo, era que alguma coisa toda noite bebia a água dos animais, que ficava ali no quintal, e não derramava, pois notaria o chão molhado no outro dia, até aquele momento resolvi ignorar tudo isso, mas naquela noite não deu para negar, tinha um lobisomem aqui em serra, estava na quarta novena de São José, como sempre no final da tarde, eu selei meu cavalo e fui até a cidade, a novena começava às sete da noite, e ia até às nove, porém como era época de festejos, eu ficava lá com a minha família, assim que dava onze para meia noite, a gente retornava para casa, e assim fizemos aquele dia, peguei o meu cavalo e segui com os meninos para casa, mas antes passei em meu sogro, que ainda me diz para não ir por aquele caminho, pois o tião, o vizinho nosso, viu um bicho mais feio do mundo por lá, eu achei que era conversa, tentei desmentir o que o tião havia falado, mas minha esposa e meus filhos ficaram com medo, não quiseram de jeito nenhum passar ali, e para provar que era mentira do tião, resolvi ir e voltar para provar que estava certo, mas nem fui preciso ir, pois no meio do caminho me encontraria com aquele temido ser, eu então me despedi de todos, e disse que só ia buscar uma rede para me deitar, peguei na rédea do cavalo e segui pelo caminho, mas quando já estava chegando perto de casa, o meu cavalo foi parando, suas orelhas baixaram, e ele começou a refogar, parecia estar com medo de algo, novamente puxei a rede e tentei seguir o caminho, mas ele empacou, não ia para frente nem para trás, foi quando avistei lá na frente, algo que me parecia estar deitado no chão, pensei que fosse um outro cavalo, pelo tamanho da cabeça e das orelhas, e aquilo vinha vindo muito rápido em nossa direção, mas quando chegou bem perto, o meu cavalo rodou, e ainda consegui ver algo que não esqueço até hoje, era um ser meio homem meio bicho, não parecia um cão, mas que lembrava um, orelhas caídas e mandíbula grande, além de pernas desproporcionais ao corpo, uma coisa bem feia, como disse o Tião, a minha sorte foi que o cavalo foi mais rápido que eu, e deu meia volta, pois se estivesse a pé, ficaria esperando até aquilo chegar mais perto, já que pensava ser um outro cavalo, nem olhei para trás com medo de ver o bicho novamente, só segui bem rápido até a casa do meu sogro, que já me esperava na porteira com sua espingarda em mãos, assustado em com medo eu pulei e caí perto do meu sogro, o cavalo seguiu correndo até se perder de vista, já o bicho, nem sei para onde foi, se continuou lá, ou se sumiu dentro da mata, logo entramos e contei a todos do que vi, e ao invés de provar que o lobisomem não existia, acabei provando a sua existência, realmente era um lobisomem que estava atacando os animais da região, não consegui dormir aquela noite, tive vários pesadelos dias depois, e por medo deixei de ir a novena de São José, os ataques aos animais seguiram até o fim da quaresma, e até o mês de maio, as pessoas ainda falavam do temer do lobisomem, depois disso, o bicho simplesmente sumiu, só então que as coisas foram voltando ao normal, mas eu nunca mais fui o mesmo, temo quando a quaresma chega, quando tem noite de lua cheia, e quando preciso sair de casa depois das seis, só enviar aquele ser foi o bastante, para não querer vê-lo, nunca mais em toda a minha vida, Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos, mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo, ative também o sininho, para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente, deixe o like para fortalecer o canal, e compartilhe o vídeo, para que outras pessoas vejam e assistam, fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim, me despeço de todos, e fico por aqui, fiquem com Deus, e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.